Alô, a gente conserta o seu daque que você queria conhecer. Então, Ibirina, aqui conserta qualquer tipo de telefone celular, qualquer marca, entregue em duas horas e cobre qualquer oferta da região. Olha, o senhor Ibirina vai não conhecer a JM aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Em geral, vou botar o celular, botar o monjólogo, o pilão, saltar o monjólogo, quebrar o turdinho, trazer aqui, depois que rumo aqui, fica melhor do que ele fala. Ah não, Ibirina, você não vai fazer isso não. Estragar o trem novinho para depois trazer para mais? Oi, prejuízo! Ué, o celular é meu, faz o que eu quiser, eu quero vir aqui, eu sei que aqui é bom para arrumar, tá? Ah, sou o C.B., vem, Ibirina. Oi, Ibirina, vamos embora, eu já tenho que arrumar o trem. Mas foi bom demais conhecer a loja. É, eu não vou falar. Isso para dar embora. A loja. Vamos embora.